Botou o estádio e estava jogando em casa o Cruzeiro. Cara, é importante, né? Como eu falei, acho que uma camisa é o mínimo que a gente pode fazer, né? Pelo carinho que a gente recebeu aqui, desde quando a gente chegou na cidade, no aeroporto, no hotel. Então a gente só tem que agradecer, o mínimo que a gente tem que fazer é se doar dentro do campo para dar felicidade à torcida, não só os que vieram aqui no estádio, os que foram no aeroporto, no hotel e para quem torceu de casa. É o mínimo que a gente tem que fazer, a gente está vestindo uma camisa de um grande clube, de um clube gigante, então é se doar, se dedicar no campo, nos jogos, nos treinos, no dia a dia e continuar construindo a identidade do nosso grupo para a gente conseguir os nossos objetivos durante a temporada. Você voltando e fez um grande jogo, qual é a avaliação que você faz da sua partida aqui? Cara, eu agradeço o Nico que me deu oportunidade e confiança que ele vem passando, não só para mim, mas para todo mundo. A gente viu o Ramiro voltando também, primeiro jogo à volta dele, a gente está muito feliz por ele. Já voltou com assistência, então o Nico vem dando confiança, como eu falei, não só para mim, não só para o Ramiro, mas para o grupo inteiro, por isso que a gente vem desempenhando um bom futebol e dando alegria para o torcedor. Valeu, valeu Machado!